O pastor Bartolomeu, da Igreja Batista de Brown, no Mississippi, Estados Unidos, teve um vídeo divulgado que passou de 7 milhões de visualizações, somente na página da igreja no Facebook, foram cerca de 2,5 milhões. O pastor queria chamar a atenção para a mensagem que ele tinha sobre arrebatamento, mostrando que todos devem estar prontos para esse momento. No vídeo o pastor aparece voando sobre os fiéis, usando um equipamento adequado, suspenso por cabos de aço. Durante a surpresa o pastor perguntou, você está pronto? Você está pronto para o retorno do Senhor? Enquanto voava sobre a congregação, isso se encaixa com a mensagem que eu estava pregando. Que melhor maneira de dizer que ele está voltando e que você precisa estar pronto para o seu retorno? Questionou o pastor. O recebeu inúmeras críticas de diversos cristãos, que acusaram ele de estar implantando heresia na igreja, quando seu papel era apenas pregar a palavra. Segundo as críticas, o pastor estaria querendo se promover chamando a atenção das pessoas ao redor, por ter ficado conhecido como pregador voador. O disse que não liga para as críticas e que apenas quer que as pessoas enxerguem a mensagem que ele quis passar na apresentação.